Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu já peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, e não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Então, gente, o passo a passo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lindo arranjo. Esse modelinho aqui eu postei lá no meu Instagram, muitas meninas me pediram o passo a passo, só que já faz um tempinho, tá, gente? Só que agora que eu tive a oportunidade de trazer o passo a passo pra vocês, já que eu já tenho uma encomenda, e vim aqui compartilhar. Então, bora lá para o passo a passo. Então, pessoal, pra fazer esse arranjo, a gente vai estar precisando de pérola. Eu vou estar usando a pérola número 6 e algumas pérola número 8. Vamos estar precisando também do extraço de costura. Essas florzinhas em acrícola, a gente vai estar precisando de duas, tá? Eu já adiantei e já deixei duas prontinhas. E vou mostrar mais ou menos pra vocês como eu fiz esse miolinho aqui de dentro. Vamos estar precisando de quatro galhinhos de arranjo. Vamos precisar de quatro, tá? Nesse tamanho, a gente vai precisar de quatro menores. E vamos estar precisando de dois maiores, nesse modelinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse arranjinho, tá? O passo a passo é o mesmo desse daqui. A diferença é que esse aqui eu fiz só minozinho, tá, pessoal? O total de galhinho, ó. A diferença é que aqui cada ladinho eu fiz com três, aqui eu fiz com quatro e aumentei o tamanho do galhinho. Então, a diferença... Aliás, não há diferença. Então, o passo a passo é o mesmo, certo? E vamos estar precisando também de uma florzinha, né? Conhecida florzinha orquídea. Essa daqui eu já tenho um passo a passo aqui no canal também. Então, não vou mostrar pra vocês o papo. Vou deixar aqui no card o link. É só você clicar que vai diretamente pra o vídeo. E vou deixar também o link na descrição do vídeo, tá, gente? Então, é fixado aqui nos comentários. Vai aparecer o meu primeiro comentário aqui nesse vídeo com o link. É só vocês clicarem também que vão diretamente pra o vídeo. Vamos estar precisando da T6000, tá? Um biquinho de pato. O meu já está encapado. Vamos estar precisando também de dois pedacinhos de feltro. Pra fazer o nosso acabamento. Então, vou passar aqui a medida pra vocês. Os dois pedacinhos de feltro é tudo no tamanho só. Então, vamos estar precisando de dois pedaços de feltro medindo. Dez centímetros e meio. Com dois centímetros de largura. Então, os dois pedacinhos de feltro, tudo no tamanho só. Eu dobrei aqui, ó. Eu fiz uma dobrinha. E fiz dois cortezinhos, tá vendo, ó? Fiz dois cortes. Porque a gente vai encaixar o nosso biquinho de pato. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou logo encaixar. Ó, eu vou encaixar. E vou arrumar o meu feltro aqui no biquinho de pato. Deixa tudo bem certinho. Só lembrando que eu não vou colocar esse pedacinho aqui de feltro. Deixa eu afastar aí. Tem que deixar um espacozinho aqui, pessoal. Onde a cliente vai pegar, ó, o espacozinho de abrir o biquinho de pato. Depois que a gente montar o nosso arranjo, certo? Então, vocês deixam um espacozinho que dê pra cliente apertar. Eu vou medir aqui o espacozinho que eu vou deixar. Ó, um centímetro. Tá? Vocês deixam um centímetro mais ou menos. Tá? Porque aqui a gente vai colar o nosso arranjo. Aí não vai ter onde a cliente pegar, certo? Então, vocês sempre deixam um espacozinho. Eu vou pegar aqui. E, assim, gente, a gente vai estar precisando também da cola quente. Tá? Calma aí, gente. Que eu passei aqui o lado errado. Então, o lado vai ser esse. O ladinho menor, tá? Vocês podem observar que eu recortei aqui. Deixei um espacozinho maior e outro menor. Então, a partezinha menor a gente vai colocar desse lado o biquinho de pato. Então, vamos deixar esse espacozinho aqui. Então, agora ficou melhor. Porque aqui pra frente vai ficar a parte do outro arranjo. Então, olha só. Aqui a gente vai passar a cola quente. Tá? Eu vou logo passar. Dá uma coladinha aqui, ó. Vamos passar a cola quente. Deixa a cola esquentar bem. E aqui, ó. A gente já deixa tudo certinho no biquinho de pato. Então, aperta bem pra colar. Ó, colei. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos passar a cola quente. Vamos aí, gente. Deixa eu ajudar aqui a minha cola. Vou passar a cola quente. Vou arrumar aqui o meu feltro. E ele vai ficar dessa maneira. A gente vai montar o nosso arranjinho em cima desse outro feltro pra depois a gente colar, tá? Eu não aconselho vocês já montar diretamente só apenas com uma camadinha de feltro. Porque o feltro ele vai ficar mole. Ele não vai ficar bem, bem justinho, né? Pra segurar o arranjo. Tá? Então, eu aconselho vocês a fazer dessa maneira. Então, colei essa outra minha partezinha. Ele vai ficar assim, ó. Certo? Então, agora a gente vai pra parte do arranjo. Sim, a gente vai precisar também de um pedacinho de feltro em forma de círculo pra gente fazer o nosso acabamento na nossa florzinha. Então, vocês recortem aí do tamanho de acordo com a flor de vocês. Então, bora lá, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Olha só. Pra fazer esse miolinho aqui de dentro, pessoal, o que que eu fiz? Eu peguei a minha florzinha acrícola, passei até seis mil aqui no fundo, certo? E peguei o extrace de costura e coloquei mesmo no meio. Esperei secar bem, tá? Vocês sempre esperam secar bem. Depois, vocês vão passar seis pérolas pelo nalho pra fazer a argolinha. Essa argolinha aqui de pérola, ó. Essa argolinha aqui de pérola, eu passei seis pérolas pelo nalho. Passei as seis pérolas pelo nalho. E aqui a gente vai dar o nó, ó. A gente vai fazer tipo uma argolinha normal. Dá três nó pra ficar bem seguro. Ó, a gente arrocha bem, dá três nós. Depois, vocês passam o fio de nalho pra não ficar mostrando nenhuma pontinha. Aqui por dentro da pérola e recorta o excesso de linha, tá? Então, vou só cortar aqui mais ou menos pra mostrar pra vocês. Recorta, passa por dentro da pérola. Puxa o nalho pra não ficar mostrando, ó. Porque quando a gente recorta, ó, fica mostrando as pontinhas. Então, vocês passam os dois fios pra que o nozinho fique aqui por dentro da pérola. Então, fez isso aqui, eu passo cola T6000, tá? Eu passo a cola T6000 aqui por cima da pérola. Você pode passar um pouco, não precisa ser muito pouco, tá, gente? Porque tem que ser bastante que é pra colar bem. Aí, eu vou e colo mesmo aqui, ó. Dessa maneira. E espera secar e ela vai ficar bem sequinha dessa maneira. Então, como eu já adiantei, já fiz nas duas. Então, vou só mostrar pra vocês mais ou menos. E olha só, gente, como fica maravilhoso o resultado. Fez isso aqui, agora a gente vai pra parte dos arranjos. Faça um quadro arranjo menor e dois maiorzinho. Que é esse maiorzinho aqui que a gente vai tá colocando na florzinha. Então, vou pegar aqui, vou tá usando... É... O cabelinho de anjo, o folheado, tá? Numeração quatro. Vou primeiro passar... A minha pérola. Ó, vou tá passando aqui a minha pérola maior. Eu vou tá usando uma pérola número oito, tá? Pra fazer igual a esse daqui. Esses menorzinhos, vocês vão tá usando somente a pérola número seis. Passei a minha pérola número oito. Vou pegar aqui, nessa parzinha aqui de baixo. Vou segurar e vou pegar na pérola e girar. Tá? É um arranjo também bem simples de fazer. Já tenho aqui no canal vários vídeos, né, gente? Vários vídeos com passo a passo usando o cabelo de anjo. Deixei mais ou menos na altura do outro. Vou pegar agora o fio do lado direito. Vou passar... Vou passar... Uma pérola número seis. Vou trazer aqui mais ou menos o tamanho que eu quero que fique. Cruza aqui o meu arame, segura aqui embaixo e começa a girar. Tá? Vocês têm que segurar aqui embaixo, tá, pessoal? Pra girar somente, enrolar esse araminho aqui, ó. Tá? Então, vocês segura embaixo, trava aqui, pega na pérola e gira. Tá? Como vocês veem aqui, o arame já tá bem enroladinho. Dessa maneira, vocês param. Vocês podem dar aqui, ó, uma voltinha, ó. Pra você ver que eu dei uma volta. E agora, eu vou passar pra o lado esquerdo. Então, no lado esquerdo, eu faço a mesma coisa. Tá? Viro aqui, porque, pessoal, eu não consigo fazer nada do lado esquerdo. Então, eu virei pra cá. O lado esquerdo passou aqui pro lado direito, né, isso? Então, seguro, travo e enrolo o arame. Segurando na pérola. Fiz isso aqui, agora eu vou dar uma, duas, três. Tá? Você deixa um espacozinho de um pra outro. Dá três voltinhas, certo? Então, aqui a gente vem e faz a mesma coisa até completar. É cinco, uma, duas, três, quatro. Quatro pérolas fora essa maior, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer quatro de cada lado. Vou segurar aqui, vou pegar e vou enrolar. Então, vocês vão fazendo isso aqui dos dois lados do arranjo. Então, vou adiantar aqui, vou finalizar o meu arranjo e volto com vocês, tá? Vocês fazem a mesma coisa. Então, pessoal, já finalizei o outro galhinho, tá? Deixei mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então, agora aqui a gente vai colar esse arranjinho maior na nossa florzinha de organza, tá? Essa florzinha aqui, pessoal, ela é feita no organza cristal, mas vocês podem estar fazendo no organza normal, tá? Então, aqui a gente vai passar, eu vou colar com a cola quente mesmo, tá? Que eu vou colar um pedacinho de feltro aqui por cima pra segurar melhor esse arame. Mas vocês podem estar colando também com a T6000, porque ela segura muito bem, tá? Só demora um pouco pra secar. Então, eu vou arrumar aqui, ó, o meu galhinho. Vou colocar desse jeito mais ou menos, que eu quero que fique, tá, ó. Eu vou arrumar aqui a posição. Então, aqui eu vou passar um pinguinho de cola, ó. Eu quero que essa partezinha aqui fique pra cima, essa partezinha aqui, duas traças. Então, eu vou colocar o meu galhinho assim. Primeiro aqui eu vou passar um fio de cola, ó. Passar um fiozinho de cola quente. Vou colocar o meu galhinho e vou esperar a cola esfriar. Calma aí, gente, que eu coloquei ao contrário, ó. Vamos esperar essa cola esfriar. Então, pessoal, olha só, a cola já esfriou. Então, vou pegar agora o outro arranjinho, tá? Vocês colocam mais ou menos na posição. Vou virar aqui e vou ver mais ou menos onde eu quero que fique. Eu quero que ele fique afastadinho um do outro, tá? Então, aqui eu vou virar, ó. Vou virar aqui e vou passar mais um pinguinho da cola quente. E vou colocar o meu arranjo, ó. Calma aí que eu coloquei de novo, ao contrário. Então, aqui a gente vai esperar secar. Sempre fica olhando se tá tudo igualzinho. Espera secar bem e depois a gente vai pegar o nosso pedacinho de feltro e colar por cima pra ficar bem mais seguro. Já secou. Vou virar aqui, ó. Vai ficar dessa maneira, tá? O arranjinho. E agora eu vou pegar o meu pedacinho de feltro. Vou colocar cola quente em toda a volta do círculo. E vou colar por cima da partezinha do arranjo. Ó. Aperta bem pra ficar bem colado e não correr o risco desse galhinho soltar, tá? Ó. Aperta bem. E olha só, pessoal, como vai ficar. Fica super lindo esse arranjo. Então, agora a gente vai montar aqui, ó, por cima desse feltro, tá? Então, vocês podem estar colocando essa florzinha bem centralizada no feltro. Então, eu vou virar aqui mais ou menos, ó. Pra deixar tudo bem organizadinho, ó. Então, aqui eu vou pegar... Primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui, pessoal, se dá certo. Ó, vou centralizar aqui. Porque aqui a gente vai colar os nossos arranjinhos, mas eu vou medir aqui pra ver se o tamanho está ok. Porque não pode estar mostrando o feltro, tá? Ó. Vai ficar dessa maneira, vocês podem observar, que não vai ficar mostrando a parte do feltro. Tá? Porque senão fica feio. Então, vocês recortem mais ou menos de acordo com o que vocês vão estar utilizando. E que vão colocar e não vai ficar mostrando o feltro, tá, gente? Ó. Vocês podem observar que não fica mostrando o feltro nenhum, tá? Fica bem legal o acabamento. Então, aqui eu vou colar... A minha florzinha. E vou colar também, pessoal, os arranjinhos aqui de lado, tá? Eu vou colar e vou mostrar mais ou menos pra vocês. E depois eu vou dar uma adiantada no vídeo. Vou passar aqui, ó. A cola mesmo no meio. Mesmo eu vou colar a minha florzinha de tecido. Ó, venho aqui. Vou virar aqui do outro lado, pra que fique bem certinho. A imagem hoje não tá muito legal, tá? Porque eu estou grafando durante o dia. Fica claro demais, sei lá, ó. Então, aqui já está tudo bem coladinho. Então, aqui, pessoal, a gente vai colar o nosso arranjo. Eu vou colar aqui o meu arranjo dos dois lados, ó. Eu vou colar e vou colocar mais ou menos onde vai ficar. E vou colar a minha florzinha acrícola por cima. E ela vai ficar dessa maneira, tá? Então, eu vou colar aqui com a cola quente. Ó, eu vou passar um fiozinho da cola quente. Aqui de lado. Vou pegar um dos arranjos, ó. E vou colar. Aí, a gente faz a mesma coisa. Colou dos dois lados, a gente vai passar um pedacinho de feltro por cima ou um pedacinho de fita. Ó, colei de um lado. Agora, eu vou passar a cola pra colar do outro também. Vou passar aqui um pouquinho do fio da cola quente. Vou colocar o arranjinho. Vamos lá, gente. A gente tem que colocar que fica tudo bem igualzinho, tá? Espera secar. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Olha só. E aqui, a gente vai colar o nosso arranjo. E olha só como já tá ficando super lindo. Então, pra que esse arranjo fique bem mais seguro, você pode tá colando um pedacinho de feltro. Ou pode tá colando um pedacinho de fita na mesma largura. Eu, pessoal, vou colar com a cola... Não, com a... Com a fitinha aqui, eu acho que ele vai ficar menos grosseiro do que o feltro, tá? Com duas camadas de feltro, eu acho que vai ficar muito grosseiro. Então, eu vou colar com a cola T6000, tá, gente? Porque vai colar super bem também a parte do arame. Então, eu vou colar, vou cortar e já volto com vocês pra mostrar como ficou. Então, pessoal, olha só, já colei os dois arranjinhos de cada lado, tá? Colei o pedacinho da fita de gorgurão, recortei na mesma largura e colei. Pra não ficar muito grosseiro, ó, tá vendo como fica bem fininho? Então, eu aconselho vocês a colocar uma fitinha. Eu acho melhor do que o feltro, tá? É, colei com a T6000, tô esperando secar, não tá bem seco, tá? Mas tem que esperar secar bem, porque a T6000, ela demora, tá, pessoal? Então, fez isso aqui tudo certinho. Agora, a gente vai colar primeiro aqui no biquinho de pato, pra depois a gente colar as nossas florzinhas em acrícola. Então, pra gente colar o feltro, vocês sempre recortem na mesma largura, tá? Então, aqui eu vou passar um pinguinho de cola, tá? Nesse tudinho, vou colar um no outro. Então, vou passar aqui, ó, bem na beiradinha, vou passando, ó, a cola. Vocês podem estar passando de pouquinho em pouquinho, pra não colocar de uma vez e a cola secar, ó. Aliás, a cola esfriar, ó. Coloca bem direitinho aqui, ó, tudo bem certinho. Cola. Vocês apertam bem, tá, ó. Então, vocês passaram a cola. A gente vai virar aqui, ó, e vai continuar passando a cola aqui por dentro, ó. Nessa partezinha todinha do feltro. Tudo bem certinho, tá? Então, aqui eu vou continuar colando e vou, ó, vou virar aqui pra ficar melhor, ó. Pra gente ficar apertando bem. E aqui por trás o acabamento fica bem legal, tá, pessoal? A gente deixa tudo bem organizadinho. Dá uma puxadinha, ó, que é pra o feltro não ficar encolhido, ó. E aperta. Aperta. Coloca bem. Vou continuar passando a cola aqui, ó, de ladinho, que a cola foi pouca. Então, é isso, pessoal. Vocês vão colando até o finalzinho de todo o feltro. Tá? Passei aqui a cola do outro lado, ó. Dá uma puxadinha no feltro. E deixa tudo bem arrumadinho, ó. O acabamento fica bem legal, tá? Pra aqui do outro lado não ficar feio, tá? Uma peça tão linda e com acabamento feio não dá, né? Então, eu vou aqui continuar colando e já volto com vocês. Então, pessoal, olha só. Já finalizei. Já colei toda em alta parte do feltro. E olha só como fica o resultado aqui por trás. O acabamento fica bem legal, tá? Aqui eu vou virar e vou continuar colando a parte agora da florzinha acrícola. E olha só. Já tá ficando bem sequinho a partezinha onde eu colei. Agora, eu vou passar a T6000 aqui na florzinha e vou colar, ó. As duas, os dois lados. Então, gente, eu não aconselho vocês a colar com a cola quente. Porque não vai segurar bem, tá? A partezinha dessa florzinha acrícola. Vocês podem colar com a T6000 porque ela não solta, tá? Eu uso muito, trabalho muito com essa parte do aramado. Com essas florzinhas acrícola. E não teve nenhum problema ainda de uma cliente reclamar que a cola que a florzinha soltou. A não ser que a criança fique puxando, né? Não tem como, né, gente? Mas, ela não descola. Já testei. Então, vocês podem passar. Só que ela demora um pouco pra secar, tá? Só vocês terem um pouquinho de paciência. Sempre vocês deixem passar 24 horas antes de entregar a cliente. Porque essa cola, ela é maravilhosa, gente. Eu não fico sem essa cola, tá? Ela é muito boa, tá? Ela é um pouquinho cara, mas vale a pena, tá? Dar o preço dela vale a pena. Porque ela é boa demais. Então, vocês podem passar uma quantidade bem generosa da cola. Vocês, se puderem, deixem secar um pouquinho, tá? Antes de você se colar no tecido. E eu acho que ela deve ser super bem o feltro, não. É a... Como é, gente? A fita de gorgurão do que o feltro, tá? Por isso, sempre eu gosto de usar a fitinha de gorgurão. Então, vocês esperam secar um pouquinho. Aí, vocês vêm e colocam na posição bem certinha que vocês querem que fique a parte da florzinha acrícola. Ó, eu quero que ela fique dessa maneira. Aí, eu venho com o outro e coloco do outro lado, tá? Fica numa posição bem legal. Cola muito bem. E esse foi o resultado, pessoal. Eu vou esperar secar, tá? Mas eu vou finalizar o vídeo aqui mesmo. Porque o arranjo já está todo prontinho, tá? Vai ficar dessa maneira. Com os galhinhos aqui pra baixo. E a cliente vai colocar no penteado. Ó, vocês podem observar que não mostra tecido, é... A parte de feltro, tá? Na parte da frente, fica o acabamento bem legal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Compartilhe, tá, pessoal? Não esquece de deixar o seu like, gente. Que é muito importante, tá? Então, pessoal, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.